Então, outro fato que, outro fator que nos anima dentro da perspectiva desse projeto de lei, desse Pronatec, é a questão de, que já existe, em certo grau, do curso técnico simultâneo ao ensino médio. Quer dizer, vamos evitar a ociosidade, que nem sempre ela é positiva, e, segundo o ministro, um processo de acoplar o nível técnico ao ensino médio. Vamos ver de que maneira isso será encaminhado para, tanto o Senai quanto, no nosso caso, o Senac, atuarem. Já existem ações similares em alguns estados, mas é uma medida muito positiva. Então, as linhas que o ministro nos deu, quer dizer, o FIES estudante, o FIES estendido agora para o ensino técnico, o FIES empresarial, de maneira que a própria empresa busque esses recursos e organize suas turmas e elas seriam treinadas por Senai ou por Senac. A questão do ensino médio com o ensino técnico, uma questão importante, que já foi muito discutida com o ministro, que é não necessariamente virar dentro desse processo, que é a redução do limite de horas para ensino profissionalizante, porque, às vezes, com o avanço tecnológico, não necessariamente 160 horas é um número adequado, porque, às vezes, basta uma pequena requalificação por um equipamento novo, um sistema novo, 40 horas o profissional está requalificado e está dentro do mercado, mais uma vez. Nós temos vários casos de motos, motoristas, dessas máquinas possantes que tem aí no campo e na condição civil, que um equipamento novo, ele aprende ali, em 30, 40 horas, não há necessidade de exigir.